São só 4 partidas, a gente pode ganhar galera, bora fazer história, conta com seu like e bora começar o footdraft do Domingão Esse footdraft galera é pra chegar na final, e com isso eu quero saber quem é que vai ser o meu capitão topzera Aparecendo na telinha galera Adianta eu falar, atacante pelo lado direito, bora ver o que vai ser, já quero ver logo, eu fico feliz ou fico decepcionado Vamos com o Joseph Martínez, nosso craque do Moto Carreira com Vila Real Eu não peguei em Aquiles porque eu não quero fazer um time da La Liga, simples assim, boa Olha a soma na avulança quem que veio Veio Mel Nier e Thiago Mendes, Summer Heat, Summer Heat pede um ritmo de verão Vamos pegar aqui galera, o Thiago Mendes Pegamos o brasileiro aqui, Summer Heat, que cartinha linda esse design E quem é o parceiro dele então, aqui na avulança Manda mais um cara bom, mais um cara bom Não, não mandou, obrigado Pega qualquer um aqui, vai, qualquer um Eu quero fechar o lado direito logo galera, depois a gente vai ver os jogadores do banco de reserva Olha só mano, zagueiro Vou pegar esse Igor Rossi, porque é o único que vai na entrosamento ali com o Thiago Mendes E é uma cartinha que nunca usei, nem sei se vou usar, mas eu vou pegar agora Quem que é o lateral direito galera, mano o cara bom Olha só, mandou Eu acho que eu vou usar essa cartinha que ele dá um entrosamento ainda com esse brasileiro Eu não vou colocar o Mendes ali mano, já prometi a mim mesmo Não vou usar nenhum desses outros jogadores Pegue esse maluco Manda mais um zagueiro bom Aqui não é questão de pegar o melhor Aqui eu vou pegar o menos pior É o Davison Sanches Quem que é o lateral esquerdo nesse footdraft Vem o brasileiro Vou pegar o Wendel aqui mano Vou lotar de brasileiro esse footdraft É isso que eu vou fazer Vambora, vambora, manda mais Olha, nenhuma cartinha boa Pega o Kennedy aqui Por enquanto, inverte as posições Oh caramba, peguei o goleiro sem querer Invertei entre os zagueiros Olha só, quem que é o goleiro Essa zaga não dá entrosamento com ninguém mano Ninguém Ah, pega o hashtag Agora sim, inverte aqui os zagueiros Pronto, quero deixar os brasileiros de um lado pelo menos Atacante lá na frente galera Mano, cara bom mano Porque tá meio zoado esse draft Mandou o Jonathan E Jonathan é uma cartinha boa E a gente vai pegar ele Já testamos ele no footdraft Então bora pegar mano Só brasileiro Um goleiro BR Um Alisson da vida já ajudaria pra caramba Um Alisson da vida já ajudaria pra caramba Vamos deixar essa coisa de goleiro de último mano Quero me surpreender aqui Então que que é mano Um zagueiro top Olha só Continuando no banco de reserva mano Mano, cara bom No lugar do Davison, chances Nenhum deles é um zagueiro maravilhoso Mas eu vou pegar o Marcano Por enquanto o Marcano vai ser o meu zagueiro Olha só, quem que vai aparecer agora Meio, meia, meia, meia Vamos pegar o Berardi aqui Mas eu já tô quase meio que Colocando na minha cabeça que Messi vai ser titular Vambora Torcendo pra vir mais cartinha boa Isso Meu amigo Bota o MNIC e o Musa no ataque Bota a Freya Bota o MNIC e o Musa Mãe dele no ataque Já usei todas essas cartinhas Sabe o que eu vou fazer, né Vocês estão ligados no que eu vou fazer, né Sim senhor, eu vou pegar ele Vocês já estão ligados Quem vai ser minha arma pro segundo tempo Ali do lado esquerdo No lugar do Kennedy Vindo o Musa Já tô feliz pra caramba Eita Peste veio o Garrincha É isso que eu queria Garrincha já no lugar do Messi Boa Pra melhorar o entrosamento um pouquinho Pega aqui, mano O Lissandro Lopes mesmo Será que eu já vejo o goleiro? Acho que já vou ver o goleiro Não, não vou ver o goleiro ainda não Calma Vambora Reserva do reserva Torcendo pra vir um cara bom Olha só Manda, manda, manda Vou pegar o Douglas Costa Que daí eu posso deslocar o Musa lá pro ataque, mano Pra fazer parceria com o Garrincha Eu acho que eu vou fazer isso Pega o Douglas Costa Ele já vai entrar no lugar do Kennedy aqui Musa vai ser parceiro do Jonathan lá na frente, mano Ou parceiro, né Do Joseph Martínez Só sei que Musa vai entrar Isso é fato Quatro vaguinhas tirando o goleiro reserva Olha só Manda mais, manda mais Pega esse Mandiamo, mandiamo Mandou o Ginter Que que um zagueiro Totti Ginter vai me ajudar aqui É o melhor zagueiro que me mandou Não vou usar o menino Ney Ah, pega ele No lugar do brasileiro ali, mano Esqueci o nome até do cara Igor Rossi Bora ver logo o goleiro reserva Quem que vai ser, mano, esse goleirão Vai aparecer, vai aparecer É... Bom Nada em especial Não sei porque ia deixar isso de último Ia ser nada em especial Pega, pega aí o Sommer mesmo Não vai, não vai jogar mesmo Não vai, não vai jogar mesmo Aumenta o entrosamento aqui Beleza Porque ele é do mesmo time do Ginter O Ginter Minha volância tá horrível, brother Penúltimo jogador do footdraft Manda o menino central top, mano A tuesta, brother Bom É melhor lá que o Berger Pronto Ideia de entrosamento com o Joseph Martínez Esse Marcano sai aqui pro Igor Rossi Entrar aqui pra dar entrosamento Com esse lateral direito E o último jogador desse footdraft Olha só Opa Ó Meu Deus Pega o Hulk Bundudo Sim, senhor Pega ele Olha o que que eu posso fazer, mano O Musa Entra, obviamente, no lugar ali do Jonathan Se eu quiser mais velocidade no ataque O Hulk pode entrar no lugar do Joseph Martínez Ou o Garrincha vai pro ataque O Hulk faz ali à direita E outros jogadores do banco de reserva Até que ficou legal, mano Um time que parece ser divertido Resumo do draft Os melhores jogadores estão no time titular Não me importa a classificação do elenco Eu quero mitar, galera Mano Três jogadores do Alnasser Isso que eu falo, time aleatório Primeiro adversário Ele tem 96 Cruyff 94 Bash 92 O Essien Um time fortasso, meu amigo Bateu um 9-1 Tá de parabéns, my friend Tubarão Joga no Garrincha logo Boa Olha o contra-ataque Vamos, Garrincha Quem vai te parar, Garrincha? Daquele jeitinho Toca pra trás e faz o gol 1x0 Tranquilinho Naquele jeito que, infelizmente, o Fifi estimula você a fazer gol Gol bosta Joga no meio Tranquilinho Se apresenta Isso Thiago Mendes Boa gingada De novo Mais uma Boa Boa Invade junto Faz o gol agora Pênalti Fez pênalti Valeu, professor Vamos lá, Garrincha Vamos lá Não capricha, Garrincha 2x0 Olha só Lá vem ele Tentando responder Boa Ah, mano Sobou pra ele isso daqui, velho Que jogada de merda Cansado de tomar gol Merda Você ganha a disputa de bola Bola volta pro cara, mano Final do primeiro tempo, galera Ganhando de 2x1 Mas tá de sacanagem comigo Vai sair o Jonathan E eu quero colocar o cara Que eu quero usar O Moussa Pra ligar o turbo E começa Cadê? Cadê? Ahmed Moussa Ahmed Moussa Olha só Lá vem ele Liga o turbo Foi embora Mais uma Vai Liga o turbo De novo Olha o Moussa Olha o Moussa Uh, 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 uh A bola é nossa ainda A bola é nossa ainda Joga mais uma De novo Olha só De novo Boa Faz o gol Faz o gol Oh, 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 oh Menina Moussa Do verão Passou pro Joseph Martins Roubar meu coração Vambora Joga lá no Moussa Tabelinha De novo Olha só Ih, ih Também ele Meu amigo Ele é um Pelé Olha só Boa Calma O que é que tem Ahmed Moussa Ih, meu amigo Ih, meu amigo Quem é Cruyff Ou Jorge Besch Perto do ícone Mito Lenda Super herói Da bagaceira Toda Moussa E o menino Que mais Olha só Isso De novo É um monstro É um monstro É um monstro Ele não para Nunca Saudade de você, mano Ainda bem Que aí Ele fez uma cartinha Monstra Pra um rei do futebol Ganhamos a primeira partida Mano O hat-trick do Moussa Não veio Mas não tem problema Vocês já estão ligados O que eu vou colocar No meu ataque Na segunda partida Vamos para A segunda partida Segundo adversário Galera Aparecendo aqui CR7 94 Ali Quem que é, mano Ô lentidão Mais uma vez O Best Prime Bora tentar ganhar, mano Chegar na semifinal Com Musa Do verão Linda Coloca na velocidade Para a Garrincha Linda A bola para a Garrincha Olha só a Garrincha Perdeu na dividida Para quem é aquele cara, mano Letívia Quem é Letívia, maluco Boa Boa Olha só Boa Ganhou mais uma Vai de novo Chuta Ah, não acredito Eu pensei que a jogada Já tinha sido perdida, mano Ele conseguiu recuperar Musa no lugar de Jonathan Ele também mudou Colocou o menino Ney Vocês viram, né Beleza Fica de olho nisso, galera É bem óbvio que ele ia fazer isso Vai tocar para trás Tira essa bola daí Tira essa bola daí O cara está quedando na rouleta Se nem tem a bola Olha só Vem de novo Vai tocar mais uma Ciscou Boa, boa Olha só Meu time só está olhando, brother Vocês só estão olhando Eu não vou tirar meus zagueiros Dali de trás Pelo amor dos meus filhinhos Tira daí Já estamos nos acréscimos Galera, eu não fiz nada, mano Literalmente Agora sim pode ser alguma coisa Por cima Na trave Mato Tive uma oportunidade só no primeiro tempo E estava Era O cara me erra o gol daquele, velho Vou colocar Josef Martínez de meia, mano Hook lá na frente Bora ver o que vai acontecer Boa, que carrinho é esse? Vai, sultão Sultão Das mil e uma noite Lá no meio Olha só o passo errado Era lá no meio Meu amigo do céu O que está acontecendo? Isso, musa Protegeu Jogo para o Hulk Vamos, Hulk Faz o gol Que jogo estressante, mano Vai, 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 vai Valeu, Hulkzão Bundudo Garrincha vai ficar de atacante O Hulk vai fazer agora A ponta direita A meia direita Boa, Thiago Mas de novo, mano 80 minutos, galera Ai, coloca no Garrincha logo Isso, vai, Garrincha Vai, Garrincha Vai, Garrincha Vai, Garrincha Olha o nível desse jogo Começa Vai, musa Vambora Liga o turbo Liga o turbo Boa Por cima Vamos, caramba Musa do verão Vai, vai, vai Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz 88 minutos Tira essa bola daí Boa Vamos, Rave Martínez Rave Martínez Ô, Joseph Martínez Ô, Rave Martínez Aqui embaixo, caramba Manda Na velocidade da luz Isso, meu filho Mais uma Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Chegamos na semifinal E nosso time jogou pra caramba Errou Musa Nem se fala No primeiro tempo Foi meio bagaceira Mas melhoramos na segunda etapa Isso, cumprimentem Isso Aí, o Jorge Beste Cumprimentando as lendas Hulk e Musa Por duas partidas O meu sorriso tá aqui, ó Grandão Tô feliz Vamos para a semifinale Semifinal do draft E olha o time Que a gente vai enfrentar Tem... O que é aquele cara, mano? Aquele cara era do Vasco Não é, né Alex Teixeira? Tem o Garrincha também Tem o Neymar É um time muito bom, mano É, Alex Teixeira É isso aí mesmo Assim que a bola sair Entra o nosso querido Menino Muso do Verão Vambora, vambora Dou com as costas Na velocidade Isso, isso, isso Isso Nossa Ah O cara colocou o Depay ali, mano Percebi Fica de olho Qual a cartinha do Depay é Tira daí, mano O Depay tá ganhando todos aqui Jesus Cristo Impedido Quase gol do cara Tava impedido, né? Isso aí Olha só o passe dele errado Taca mais uma No meio Isso Atueça Joga pra Musa Linda a bola Faz gol, Musa Faz gol, Musa Faz gol, faz gol 1x0 Não tá impedido Sai daqui 1x0 Vambora Mendy Vai jogar no Neymar Olha só Neymar ficou com essa bola ainda Pedido não? Pedido não? Ainda bem que ele errou Mas Tamo dando um brecha pro cara empatar Vai, 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 vai Josef Martínez Tem as costas mesmo Isso Boa Vamos lá Josef Martínez Toca mais uma Boa 2x0 Hum Tô sentindo o cheiro do pause Será que a gente vai chegar nesse domingão Na final do draft, galera? É final do draft? É final do draft? Não, não é não, mano Ele não é Acho que o céu tá fazendo substituições Mesmo Ai, beleza Vou tirar e manter o foco Ah! Hum, hum, hum Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Na final do draft, galera Vamos La grande finale E aí está, mano Ah, final do draft Por que sempre eu tenho que pegar um time assim? Uma porrada de moments Que eu nem vou falar Ainda tem o nosso Thiago Mendes aí também Tem o Keita Balde Tem o Bernard Velocista também Engraçado, né, mano? Assim que a bola sair A gente faz as nossas mudanças O cara montou um time Que massa, brother Oló Já pegaram eu sem a bola ali, mano Parece que ele é argentino No lateral esquerdo, Moscou Vai tocar pra trás, mano É claro que ele vai fazer isso Boa Tira daí, Jinter Joga, joga na velocidade Na correria Boa Vira tudo Vira tudo Joseph Martínez Filha da polícia Joseph Martínez Vira essa bosta Olha o meio Olha o meio Olha o meio Eu estou falando Tocou boa, meu time Garrincha Joga logo pra Joseph Martínez Começou na velocidade Carlos Alberto Mas o Wendel não pega ele, não, mano? 1x0 pro cara Dormindo pra caramba Esse time aqui na final Começou a travar tudo Esses animais Vem, vem, vem Vem buscar, galera No meio Ah, me desculpa, mano Que meio foi esse? Tá dormindo Esses filha da... Ah Ah Toda hora Toda hora Show dos merda Nosso meio não Não apresenta Não aparece, tá ligado? Nosso time tá isolado Parece dois times Um defesa E um ataque Toca de novo nele Ai, caraca Olha isso Toca logo Toca logo Sobrou 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 Filha da mãe Toca logo Olha só, mano Ele rouba a bola Eu aperto o botão de passe E demora pra tocar, caraca Mais uma Faz o gol 2x1 Diminuiu aqui Final do primeiro tempo Tá 2x1 Tomamos 2x0 Vacilamos Daquele jeito Manjada ainda Que eu fico P da vida Num contra-ataque A gente conseguiu fazer O nosso 1 gol Ele tá controlando a partida Parece que o time dele Corta ali no meio E nosso time fica isolado Com os dois atacantes lá E não tá na defensiva Tá pra frente, galera Vamos continuar desse jeito E ver o que vai acontecer Thiago Mendes Carregando ela Mais uma 1x2 Parruque Ah A ideia foi boa O passe foi uma desgraça Sempre explorando as costas Da minha zaga Cadê minha zaga Olha só Ganhou Tocou pra trás Voltou pra ele ainda Ai, ai, ai Tira daí Lá vem ele Com quem tá balde Mais uma Vai tocar Vai tocar Vai tocar Chega de tomar gol assim Chega de tomar gol assim Joca logo Vem buscar bola Isso Huck do caraca Vai, gente Olha só, mano Eu não entendo Como é que começa a errar Passe assim, tá ligado? Passe básico, mano Que é pra ir no pé do jogador Puxa, é uma cartilha De fazer gol Só isso Bumba meu boi Tentar driblar E ir pra ponta Se apresenta Isso Isso Vai, 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 vai Vai, Huck Que domínio do cara, hein, mano? Que domínio do cara, hein, mano? Messi vai cair aqui na direita A gente é lá na frente, hein, galera? Ultra ofensivo Vou ter que colocar, mano Vambora, vambora Isso Vamos, Musa Faz o gol Faz o gol, Musa Faz o gol, Musa Meu Deus Não, Musa Não, Musa Toca pra trás O meu lance O meu lance não dá certo Vambora, vambora Messi Procurando alguém Toca logo Lá no meio Isso Devolve nele Faz o gol, Musa Faz o gol, Musa Boa Vamos, caramba Eu quero ganhar Faltando 10 minutos Galera, mano Eu mereço Lutei Batalhei Musa, mano Te amo Saudades Prorrogação, galera Nessa final de draft Agora eu já não posso mais Fazer substituição Vai pra merda Daqui tudo Mais uma vez na ponta Galera O jogo do cara É só isso Dá o bote Meu Deus do céu Meu Deus do céu Chega de tomar gol assim Chega de tomar gol assim Ai, ai, ai Goleirão Não vai fazer merda Sabia que ia fazer merda Pô, mas nem pro Messi Nem pro Garrincha Essa foi comédia Olha só Ele driblou ainda Conseguiu passar Mais uma Tirei em cima da linha, mano Olha só o perigo Sai goleirão de soco A bola voltou pra ele Olha só Vai tocar mais uma Pra Neymar Júnior Neymar Júnior tentou invadir Toca de primeira Mano A quantidade de passe, velho Do nada Esse time começou a morrer Tá ligado O cara sempre querendo Procurar esse lançamento Caraca, mano Vambora Olha só, mano Demora pro passe Vambora Vambora Vambu, Luhuk Garrincha, quer dizer Garrincha Faz o gol, Garrincha Não 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 Era o nosso gol, galera Era o nosso gol, mano Essa jogada manjada Toda hora Vai pra Sobrou 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 O cara O cara quase faz esse gol Lá vem ele de novo Olha só Tocou Quebra logo, Wendor Vai, vai apetar Pênaltis, galera Dá pra ganhar no tempo normal Por que, mano? Olha aquele chute do Garrincha, mano Respira Respira Lá vem ele com o Tonale Vamos lá, Sommer Partiu Bateu Foi gol Vamos lá, Huck Capricha Ele defendeu Vou ficar no meio Ele vai jogar no canto Vou ficar no meio, galera Vou ficar no meio Vamos lá, Musa Vamos lá, Musa Boa Empatado, hein? Olha só Partiu Kane Lá em cima Vamos lá, Messi Gol Boa Tá empatado, galera Vou ficar no meio de novo, hein? Vou ficar no meio Na trave Ele errou, galera Boa Gol com as costas Gol Boa Se ele errar, acabou, galera A gente ganha esse draft No meio, mano Vamos lá, Garrincha Eu mereço ser feliz Vamos Eu sou o Fred Vazg Ganhamos justamente Aonde a gente nunca ganhou na nossa vida, mano Nos pênaltis Ah, contra o Argentina ainda, mano Ah, que maravilha Ah, que maravilha Rei do FIFA Rei do draft Eu tô de volta E ainda, maluco, quer falar que eu mudo os sliders Pra jogar modo carreira Offline Tá que a minha resposta então, meu parça Respeita eu Que é o Fred Vazg Os caras A de slider, maluco Olha as recompensas de ganhar esse draft Para ver, mano Se a gente vai mitar Quem acompanha o meu canal Desde a sua criação, mano Sabe que eu mito com o Musa Eu nem sabia que o Musa Tava aí Naquelas cartinhas Summer Hits Porque eu não tô jogando tanto ultimate Só foot draft Então isso é uma prova, mano Que no FIFA 21 Vou jogar ultimate E vou doutrinar Vou ser o número 1 do mundo Caraca Bora abrir o último pack aqui, galera Mais uma vez Espero que você curta esse vídeo Manda aquele like Desce o like Quando a gente imita no draft Desce aquele like, galera Quem que vai aparecer aqui, mano Olha só Brasileiro Vem Liverpool Boa Tiramos o Alisson 90 Não tá mal, mano Não tá mal Os caras querem me chamar de volta Para jogar FIFA 20 Ultimate quer me seduzir Só porque eu sou craque Oh, cara Olha isso Quanto vale esse doido? 22k Para quem só tem 11 mil moedas E o Alisson 90 Como eu falei, galera Rei é rei No calor do verão Com música e companhia A gente doutrinou Conta pro seu like O seu apoio Lute pros seus sonhos Bate no peito Grita bem alto Abre sorriso Eu mereço ser feliz Tchau Vambora, mano Eu quero chegar Eu quero ganhar, mano Essa é massa Essa é massa A gente doutrinou Eu quero ganhar, mano Eu quero ganhar, mano Obrigado.